Podemos esperar um agro-basquete mais agressivo na defesa, que era sobretudo isso que faltou no último jogo. E um agro-basquete ofensivamente melhor e vamos garantir a primeira vitória na Proliga, que é o que queremos. No terceira dimensão de hoje, vamos ver como é que está a correr a época desportiva do agro-basquete. O agro-basquete prepara-se para disputar mais uma jornada, agora frente ao elétrico. Vamos saber mais! O torneio de preparação já passou. Os primeiros jogos contra os seis da linha da frente continuam a acontecer. Os resultados ainda não apareceram. Acabado o torneio-troféu António Pratas, é tempo de pensar no campeonato da Proliga. Depois de perder em casa do barreirense, o agro-basquete prepara-se para receber o elétrico. O António Pratas era um torneio que nós víamos como uma hipótese de termos jogos de treino, coisa que na ilha é difícil. Portanto, jogámos somente com os jogadores portugueses. Conseguimos ter uma resposta muito interessante no jogo com o Benfica. Não estivemos tão bem depois com o ginásio, que por acaso é o nosso adversário e agora para a Taça de Portugal também. Com a sua espinha dorsal completamente renovada está o Angra Basket, com a entrada de dois portugueses, oriundos das escolas do Sport Lisboa e Benfica, e dois estrangeiros. De regresso à Proliga estão os terceirenses, João Teixeira e Vasco Pereira, ex-terceira basket. Uma equipa jovem que pode apresentar alguns riscos. Os riscos é... Primeiro temos que conquistar o respeito de toda a gente, adversários, árbitros, para que as coisas sejam mais iguais. Depois temos a questão da maturidade, há certas coisas que alguns atletas ainda não viveram e que vão ter que o viver e nós estamos preparados para essa necessidade de errar, para ser um processo de aprendizagem. Mas acho que vamos no caminho certo. Quanto a ambições, elas mantêm-se a manutenção no Campeonato Nacional da Proliga. Por enquanto, nada mais do que isto. Nosso objetivo é claro, é ficar no grupo dos melhores e com isso garantir a manutenção, que é o objetivo do clube. Pois a partir daí, vamos fazendo jogo a jogo novos objetivos, porque esta equipa é ambiciosa e eu também. Considerado nas duas últimas jornadas a equipa com o melhor ataque e a pior defesa da Zona Sul, o Angra Basket pretende agora apostar na defesa frente ao elétrico. Podemos esperar um Angra Basket mais agressivo na defesa, que era sobretudo isso que faltou no último jogo. E é um Angra Basket ofensivamente melhor e vamos garantir a primeira vitória na Proliga, que é o que queremos. O Angra Basket recebe o elétrico a 3 de novembro, um encontro marcado para as 20 horas e 15 minutos, no pavilhão municipal de Angra do Iruísmo. A Viteca levar o desporto cada vez mais perto de si. É assim que nos despedimos de mais um programa, com o regresso marcado já para amanhã, neste que é o seu canal de preferência. Legenda Adriana Zanotto